Música Muito bem, chegou a hora das emoções, a partir de agora vamos começar o nosso Open Fight Champions 2023 Cidade de Cristiano Ottoni, Estado de Minas Gerais, nessa segunda edição Prepare seu coração, ele vai bater mais forte, a sua adrenalina vai a mil, faça a sua torcida Isso não é loucura, é técnica pura, a partir de agora vamos novamente aplaudir e receber o juiz, o árbitro aqui de centro, Debrou E continuamos, o primeiro atleta, aí vem do forne vermelho, Gerrard Aplausos 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 Convidamos o seu desafiante No cor e azul, lá e vem, Jean Mota Aplausos 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 Muito bem, senhoras e senhores No cor de vermelho Chegar da equipe Oberbeia Partai Aplausos 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 O seu desafiante, senhoras e senhores No cor e azul Jean Mota Da academia Aplausos 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 os afogas vão nos quatro quintos a atenção a batas ao centro cinco rounds dois minutos cada um deles um minuto de intervalo uma boa sorte aos atletas um minuto de intervalo e um minuto de intervalo Primeiro round, lutem! 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 Final, segundo, out Patrocinando o nosso evento, estamos contendo com Tamaque, Terra Planagem, Léo Navar, Hortifruti Oliveira, Alto Posto Cupim Vereador Bruno, são os nossos parceiros patrocinadores, 2023, segunda edição Lembrando que ainda hoje teremos a disputa, valeu, no cinturão Vamos para o terceiro out Terceiro, Raldi Tamaque, 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 Tamaque Tamaque, Tamaque Tamaque, 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 Tamaque Tamaque, Tamaque, Tamaque Tamaque, Tamaque 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 Amém. E o terceiro out. Patrocínio do nosso evento, estamos com o cano Ricardo Itaquinho, serraderinha, bafados. Dessa grande competição. Vamos ao quarto round. Aplausos. 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 Aplausos 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 O que é isso? Vitorão de Mouraque, Luta! 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 A próxima luta Senhoras e senhores